Olá pessoal, estamos aqui com mais um Decore Mais na TV Folha BV. Vamos falar sobre a Casa Co-Brasília 2018. Trouxe algumas novidades para vocês, confere aí! A Casa Co-Brasília foi feita na Casa Manchete, um edifício projetado pelo Oscar Niemeyer. Nesse ano ela conta com mais de 5 mil metros quadrados de ambientes, arquitetos que trouxeram tendências do país e do exterior, com o conceito, base da mostra, que é a Casa Viva. São projetos que mostram locais dedicados ao bem-estar, celebração, estimular laços de afeto e conexão com a natureza. Dentre todos os 39 ambientes, selecionei dois para falar para vocês hoje os pontos mais importantes e mais interessantes. Dos dois espaços que eu selecionei para trazer aqui para vocês, um deles é um espaço corporativo e o outro é um espaço comercial. O primeiro espaço é o espaço do empreendedor, do Sérgio Borges, que é o espaço corporativo para a construtora Palo Otávio. O interessante é que eles trouxeram esse novo conceito de ambientes corporativos para o espaço deles na Casa Co-Brasília. Ambientes corporativos que trazem ergonomia e saúde para o usuário, aumenta o conforto dos funcionários e dos clientes. São projetos que têm um custo reduzido, mas que aumentam a produtividade, que trazem uma personalidade para o ambiente. Transparece um profissionalismo, um comprometimento da marca e da empresa. O segundo ambiente, que é um espaço comercial, é a Casa de Vidro, do Estúdio Orla. O projeto é o café da amostra, o coração da Casa Co-Bras, praticamente. Nesse ambiente, a inspiração foi o charme de Nova York, essa atmosfera cosmopolita que a cidade tem. O conceito central do projeto é o de florestas urbanas, que então foi explorado através do uso da vegetação. Com o objetivo de conectar os clientes do café com a natureza, foi utilizada a parte de vegetação na área externa, junto das mesas, com uma iluminação diferenciada, e na parte interna. Então, o telhado é todo feito a partir de plantas. A estrutura do café em si, ela é toda de vidro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de curtir. Deixem um comentário com uma sugestão para algum vídeo, alguma dúvida que você tenha. Pode ser o tema do próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho